Deixa eu checar aqui. Maravilha, parece que já estamos transmitindo. Se vocês puderem conferir para mim, vocês aí que estão no IRC ou na nossa sala na rede Matrix, aquela confirmada básica, o pessoal que está aqui comigo também, deixa eu ver. Aqui tem o Cretê, o Juca, a Agnes, o Leonardo, o Bruno, tem o Leandro Cunha, tem a Virgínia, o Moulin. E se vocês puderem então aí me confirmar se está tudo ok, eu vou iniciar aqui também na página debxp.org.lives para ver se já estamos no ar. Dar um retorno também sobre o som, se vocês estão me ouvindo bem. Ah, o Pitanga também está aqui com a gente, né? Que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, já já a gente fala. Aqui não começou ainda, talvez eu tenha que dar um reload, porque eu já estava com a página aberta. Muito bem. Agora sim, agora eu estou recebendo aqui a maravilha, Bruno, muito obrigado. Agora eu estou vendo vocês, vocês estão bonitos aqui na imagem do vídeo, da transmissão, que bacana. Está bem colorido, bastante movimentado essa noite de segunda, para a nossa live de número 74. Olha, já estamos chegando a 100 lives. Eu me lembro, há dois anos, quando a gente começou a fazer essas lives de segunda, que o... como é que era? Quem era mesmo? Era o Tiago Rocha. Ele achou engraçado eu colocar três dígitos, né? Inicialmente eu colocava três dígitos, 001, 002. Aí eu falo, já está querendo passar de 100, né? É, pois é, chegamos lá, estamos chegando lá. Faltam 25 lives só, 26, né? Para a gente chegar à centésima live de segunda. Aliás, eu queria até, por falar em centésima, antes mesmo de falar do nosso assunto, tem um grande, um grande... Tem um cara que faz um grande trabalho aqui no YouTube falando sobre Python, e parece que hoje ele vai comemorar às 10 horas, na live dele, o quarto ano do canal, né? O que eu acho muito bacana. Então, o Eduardo Mendes, o Dunossauro, né? Ele está comemorando quatro anos. Tomara que ele esteja por aqui também, mas eu não sei. Se não tiver, eu entendo, porque hoje é uma noite especial para ele também. É bem legal, né? O Leandro está lá com a gente no chat da Rede Matrix, ou do IRC, eu não sei direito, parece que é da Rede Matrix. O João Jota também está por lá, Antônio Rosa. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado a todos. Isso, valeu, Leandro, por colocar o stream dessa live para quem quiser assistir através do MPV. E o assunto de hoje é hacking, né? Eu achei engraçado duas coisas que aconteceram hoje quando eu divulguei esse tema. Teve um comentário, eu não lembro de quem, também não importa, né? Que é muito comum, na verdade. Dizendo assim, ah, mas hoje é modinha, né? Então, eu já vou resumir. O que é ser hack? Hack é você usar o i3 gaps, né? Para fazer toda aquela coisa, aquela arrumação bonitinha e jogar lá no Unix Porn, no Reddit, né? Não, hack não é isso. E também, hack não é você sair invadindo a máquina dos outros e fazendo maldades, como houve outro comentário por aí, né? Então, se não é uma coisa nem outra, o que é ser o hack? E também, eu queria aproveitar o gancho do título dessa live, que é Happy Hacking, que eu tomei conhecimento por duas vias. Primeiro, é o canal do nosso amigo Juca aqui, né? Que é o título do canal dele, é o nome do canal dele. Mas eu já conhecia esse Happy Hacking das saudações finais das palestras do Richard Stallman, né? Ele sempre termina as palestras com o Happy Hacking, ou então, às vezes, até e-mails, né? Com o Happy Hacking, né? É a despedida dele, normalmente é com essa expressão. E eu acho isso muito bacana, porque a gente passou três, quatro semanas com muitos problemas relativos a ele e na Free Software Foundation, e alguns deles me deixaram bastante irritados. Eu confesso que eu fiquei muito irritado, porque quem se importa com o software livre, né? Não consegue não se envolver psicologicamente, mentalmente, emocionalmente com esses problemas que estão acontecendo. E a gente teve vários desfechos daquela nossa live com o Oliva, assim que o problema veio à tona, até hoje. A gente teve vários desfechos que, por um lado, a gente pode considerar até bastante positivos, porque a gente viu a Free Software Foundation confirmar a sua... a reintegração do Richard Stallman na mesa diretora. A gente viu algumas coisas, algumas posturas como quem... Não, aqui quem decide as coisas somos nós, dentro da nossa estrutura, como deve ser. É uma organização independente e tudo mais. E a gente precisa dessa organização para garantir o software livre, de uma forma geral. Então, é importante que ela seja autônoma, que ela não sofra ingerências, né? E, além disso, a gente viu uma contra-campanha que focava exatamente na raiz do problema, que não tinha nada a ver com o Stallman, propriamente dito, mas com essa campanha de linchamento público, essa formação de gangues, de turbas, com foice na mão, com, enfim, para linchar a figura pública ali do Stallman, mas com um objetivo muito mais nefasto, que era justamente reduzir ao mínimo a influência, ou até anular a influência da Free Software Foundation, que ainda é um grande obstáculo na frente daqueles que querem destruir, de fato, o software livre, que querem tirar de nós a possibilidade de fazer uma computação livre, tá? Então, nós tivemos vários resultados que, de certa forma, são positivos. Ontem mesmo, ontem, ontem, não me lembro, saiu o resultado da votação interna, da resolução geral lá do Debian, né? Onde nós tivemos a opção escolhida, que foi a de não haver uma manifestação em nome do projeto Debian, um posicionamento coletivo em nome do Debian, a respeito deste assunto, que cada um fizesse a manifestação de acordo com a sua consciência. E isso, para mim, foi um resultado bem interessante, porque cumpre até com aquela imagem do Debian que me fez gostar do Debian, né? Que é justamente o respeito ao fato de que o Debian não é uma corporação, ele não, ela não é, o projeto não é uma unidade, né? Não tem aquela coisa de um mesmo objetivo todo mundo, não tem esse papo de que eu tenho que ser amigo do fulano, concordar com o Beltrano e ainda fazer Salamelec para Cicrano, entendeu? Esse tipo de coisa, o Debian não se presta a isso. Ali é, vamos trabalhar em cima desse objetivo, vamos construir aqui uma distribuição de qualidade, uma distribuição que tem o compromisso de ser livre e vamos em frente. E ninguém fala pelo Debian. Isso é muito bacana. Agora, também me irritou o fato de termos chegado a testemunhar a votação em si. Isso, para mim, foi um grande absurdo e eu não vou deixar de achar que isso foi um absurdo tão cedo. Mas nós tivemos resultados bem interessantes. Então, a gente pode até considerar que essa live de hoje, de certa forma, com esse título, é uma homenagem, sim, que nós fazemos mais uma vez ao Richard Stallman e à Free Software Foundation e aos ideais do software livre que aqui nós defendemos com unhas e dentes. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui aos boas-noites, às apresentações. E eu só vou deixar uma coisa clara aqui também antes disso, que eu ia esquecendo. O Cretil, hoje o Cretil está aqui com a gente, como é que fala, excepcionalmente com a gente. Mas a participação dele é sempre excepcional, né? Mas hoje é mais excepcional ainda, porque esse tema foi inspirado numa participação dele, numa entrevista que ele deu na TV PUC, falando num programa que, se eu não me engano, se chama Desafio Profissões, falando justamente sobre o que é ser hacker, o que significa a palavra, enfim, como as pessoas podem se tornar hackers, né? E eu achei isso muito interessante, gostei muito da participação dele lá e eu achei interessante propor para que ele falasse aqui também um pouco sobre isso. Então, Cretil, a minha sugestão agora é que você faça seu boa noite brevemente, para que os outros também possam se apresentar, e aí volta para você começar a falar sobre o tema. O que você acha? Acho ótimo. Então, boa noite a todas e todos aqui presentes na nossa sala do JIT, se já habitual, e excepcionalmente, como disse o Blau, né? Obrigado mais uma vez, Blau, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui na live de segunda e que me vê toda segunda, né? Você não vê o Blau toda segunda, contra meu gosto, eu acho que o Blau deveria aparecer, eu sempre falo, né? Ele fica só lá escondidinho por detrás da câmera, né? Mas é isso aí. Eu acho que o assunto é bem interessante e ele faz parte do processo todo que a gente vem fazendo aqui nas lives de segunda, de abrir a cabeça das pessoas, né? Então, a gente vem contrapor conceitos do senso comum, né? Como o caso do hacker, que são muito propalados aí pela mídia grande e tudo mais. É isso aí. Valeu, Cretil. Fiquem à vontade aí, vocês. Tem o nosso amigo Pitanga, que também está participando pela primeira vez hoje com a gente, né? Se eu não me engano, a convite do próprio Cretil, né? Você não quer fazer uma apresentação breve aí do Pitanga? O Pitanga aparece. A auto-apresentação, o Cretil vai falar. Não, porque o Pitanga fala pelo Pitanga. Perfeito. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Ô, Pitanga, antes de você se apresentar, o seu nome é muito citado nas minhas aulas de Shell, viu? Tem lá sempre, os exemplos são banana, laranja, Pitanga, abacate. Bom, então vamos lá. Pitanga e o Juca, eu os conheci há uma porção de anos, inclusive tem um vídeo lá no canal de uma entrevista que eles concederam a mim lá há muitos anos atrás, né? Mas Pitanga por Pitanga é muito melhor, né? Vamos lá, então. Valeu, Cretil. Eu sou o Pitanga, também conhecido como Rodrigo. E, bom, obrigado, Cretil, pelo convite. Na verdade, acho que eu estive aqui, né, nessa sala há mais ou menos um mês e pouco, né? Acho que era o convite do Juca e estava rolando um evento, eu entrei no chat rapidinho ali. Aí o Cretil falou, é o Pitanga? Pitanga, Pitanga? Eu falei, eu mesmo. É verdade, eu lembro disso. Fazia bastante tempo que a gente não se falava, né? E, inclusive, é até interessante a gente se encontrar de novo numa live de segunda, né? Eu, o Cretil e, enfim, outras pessoas que por muito tempo tocamos a quinta livre, né? Naquela época remota em que a gente fazia eventos presenciais toda semana, né? E, enfim, e eu sou... Hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu trabalho com educação, tocando makerspaces e espaços derivados, de certo modo, de hackerspaces, de que eu acho que a gente vai falar aqui hoje à noite, né? Em escolas e eu fui sócio do Garoa Hacker Club, né? Sou fundador e ainda contribuo de alguma maneira. E desenvolvedor de software livre, junto com o Juca, fiz vários outros projetos que eu vou deixar um pouquinho para ele falar também. E, enfim, vamos lá. Eu não preciso nem me apresentar, né? Porque a minha biografia é mais ou menos o que o Pitanga disse. Você tem que apresentar o que você está comendo para o pessoal ficar com inveja. Fala das coisas que eu não falei. Não, o que eu estou comendo já era, cara. Faltou a metamáquina? O Pitanga não falou que foi meu sócio? Não, não falei. Falei que ia deixar umas coisas para você falar. Não, então, é isso. O cara não estava ouvindo eu me apresentar, né? Achou que já sabia de tudo, agora? É. Nem se interessou. Olha só que amigo, hein? É porque a gente já fez essa apresentação uma semana atrás, né? Numa outra live, também chamada Happy Hacking. Também comigo, também com você, também com o Cretil. Mas num outro canal, né? Que bom que depois de três horas e meia de conversa, sobrou assunto ainda, né? E aí... Exato. Inclusive, o Cretil entrou na live, né? A gente viu lá no final que ele estava lá, ele entrou também. Aí a gente ficou mais uma hora e meia falando. Isso, isso. Então, eu não queria fazer essa coisa chata, mas vocês ficam fazendo essas deixas. Eu tenho que aproveitar, né? Então, se inscrevam lá no canal Happy Hacking Videoblog, que tem a live da semana passada com o Pitanga, com o Cretil no finalzinho. E aí, vocês dão o like, subscribe, sininho, aquela coisa toda, né? Enfim. E eu falo igual o que o Richard estava no final. Se você está no nome da live de segunda, a gente está gratuita, né? É isso. Os primeiros 100 que chegarem e se inscreverem no canal, ganham gratuitamente o direito de assistir os vídeos. Bom, vamos lá. Não, eu vou deixar o pessoal se apresentar mais aí, que a gente vai ter bastante papo hoje. Vamos aí, pessoal. Bom, vai. Então, deixa eu continuar aqui, vai. Já que o Juca não falou e já é conhecido aqui. Então, acho que outras coisas que a gente vai acabar falando hoje, né? Eu, junto com o Juca e mais um sócio, a gente, lá nos anos 2010, na década de 10, a gente fundou a MetaMáquina, né? Que era uma empresa de impressão 3D, hardware livre, software livre. E acho que ali a gente conseguiu muito, sei lá, talvez botar um pouco em prática, né? Todo aquele ideal que a gente vinha construindo, né? De, enfim, de ter uma vida, enfim, profissional também voltada ao software livre. E, o que mais? A gente criou o grupo de estudos de software livre da Poli, né? Um grupo de estudantes, um grupo de extensão de estudantes, que, de certo modo, foi embrião para outras coisas aí. Quinta livre sediou os primeiros eventos do Garoa Hacker Club. E a gente também criou um pacote na LibreDWG, né? Software livre de decodificação da biblioteca DWG. Que eu acho que, em si só, é um hack interessante. Inclusive, esse projeto envolve um hack linguístico, né? De que eu sei que o Cretil também gosta de falar. A gente puxa a sensação em algum momento. E, enfim, já participei aí de outros projetos. Hoje eu estou envolvido com o Civis CRM, que é um software de gestão de associados, de, enfim, de associações e de fundações sem fins lucrativos. E acho que de apresentação é só. Vamos começar a falar, né? E só para reiterar a importância desses dois convidados aí, que o e-mail deles é arroba guinu.org, né? Arroba... Não é arroba guinu.org, não. Arroba membros.fsf.org. Ah, então acho que eu sou mais importante, porque eu tenho os dois. Não, não é, então. Eu até tenho, mas eu nunca usei, entendeu? Então, eu acho que na época que a gente fez, eu cheguei a divulgar, mas eu até nem lembrava que tinha. Mas acho que tem o juca arroba guinu.org. Nem sei se chega para mim. Seria legal fazer um teste, né? Inclusive, começando a falar de hacking, e talvez um exemplo que deixe parte da audiência feliz, mas talvez decepcione um pouco a audiência, que, de certo modo, a gente fez um hacking institucional, né? Em 2009, 2010, quando a gente estava trabalhando nesse projeto que eu falei, né? A Libre DWG, que é uma biblioteca para decodificar arquivos no formato DWG. E aí a gente propôs que esse projeto entrasse para o projeto Gnu, até porque o projeto Gnu, na sua lista de projetos prioritários, tinha um item que era justamente o objetivo dessa biblioteca, que a gente criou a partir de um fork. E aí, enfim, dentro desse processo de... Entra com o projeto da Free Software Foundation, eles te dão um e-mail e tal, e a gente tinha o grupo de estudos de software livre da Poli, né? Que era um grupo feito lá, enfim, dentro da Poli USP, né? E a FSCF tinha lá, o projeto Gnu tinha uma política de criar aliases de e-mail para projetos locais, né? Para, tipo, chapters locais. E aí a gente criou o e-mail poli.gnu.org, que é um hacking em várias dimensões, né? Porque acho que é um hacking do nome do grupo, que era Poli Gnu, né? Enfim, o nome do grupo, inclusive, tem outro hack que eu vou falar depois, mas era um hack, acho que, com a instituição, né? Com a Poli e, de certo modo, com o projeto Gnu, né? Que a gente embrenhou as duas instituições ali no endereço de e-mail. Talvez, acho que a parte dessa piada que faltou, né, Ju, era a gente fazer o e-mail gnu.gnu.usp.br. Acho que a gente... Isso só não aconteceu porque a gente não pensou na piada na época, senão a gente teria... A gente tinha os meios de conseguir isso, né? Com um certo hackeamento institucional. E outro hacking que tem nesse nome, né? É com o nome Poli Gnu, né? Quando você lê rapidinho, né? Polígno, Polígno. E a biblioteca que a gente estava escrevendo era, basicamente, a gente conseguia renderizar polígonos na época. E o próprio logo do grupo, né? É meio poligonal, é o... Era um gnu em forma de poligonal. Era um gnu, inclusive, na época já era... O oficial já era o gnu feito pelo Aurélio Hackert, que eu acho que já passou por aqui também, deve ser conhecido de muita gente. E aí a gente deixou ele mais, enfim, poligonal e fez essa piada. Eu acho que a gente nunca tinha contado sobre essa piada, que é muito infame, né? Mas, de certo modo, na acepção mais livre do termo, é um hack, né? É, o Pitanga começou pelo hacking, pelo lado bem-humorado do hacking, né? Pelo lado brincalhão. Que eu acho que é uma característica importante, né? Que não é só buscar o conhecimento, como diz o E.T. Bilu, né? É para fazer de forma alegre, descontraída. O E.T. já diz, é busca em comercimento, né? Ah, é. Vamos lá, Cretil, dá o início aí, por favor. O pessoal todo aí, a CDMI chegou também, bem-vinda. O Pitanga e o Juca já estão usando o termo na acepção que a gente aceita, né? Eu até passei um link aqui no chat, acho que é legal de ter na descrição. É um site que... Eu passei aqui? Passei. É um site que... Não, foi na sala aqui mesmo do Matrix, né? Um site que apresenta aí uma das possibilidades da história do uso da palavra hacker, né? Eu imagino, Guilherme, eu tenho adotado essa acepção que é a seguinte, né? Segundo essa etimologia aí, fala que hack viria de cortar em pedaços, né? Mas o que a gente efetivamente usa como hack, e você já pôde observar nos comentários do Juca e do Pitanga, o hack seria a adaptação. em português, poderia ser chamado de gambiarra, quer dizer, é a modificação de alguma coisa, né? Então, nessa entrevista que o Blau fez referência, eu procuro dizer que... Eu dou um exemplo e que eu acho que vou dar aqui, que é o seguinte, imagina que você tem um balde, né? A finalidade de um balde é colocar algum líquido dentro, né? Então, fazer um hack é olhar para o balde e imaginar que, se eu virar o balde de cabeça para baixo, eu posso sentar sobre ele. E, portanto, esse balde se transformou num banquinho. Então, a ideia do hack é justamente essa. Ou num tambor, né? Ou num tambor, eventualmente. Então, a ideia é pegar alguma coisa que foi pensada para um determinado propósito, e, a partir de algum tipo de modificação, que, nesse caso, foi só a posição e o uso, a gente tem um novo uso para aquela mesma coisa. E, como em inglês a terminação ER indica o fazedor de alguma coisa, né? Aquele que pratica aquela ação, o hacker, então, nessa acepção, seria aquele que pratica a ação de modificar coisas e tal. E isso tem diversas implicações. implicações nesse espírito, nesse espírito de fazer piada que outros acham sem graça, nesse espírito de inconformismo com a realidade, portanto, querer atuar sobre ela, de alguma forma, modificando. Aí, a partir disso, também vem toda uma cultura, a cultura hacker, que é a cultura justamente que vem do compartilhar do conhecimento, do construir coisas novas, né? A gente costuma dizer que a internet foi construída por hackers, o software livre, o sistema operacional GNU foi construído por hackers, né? No entanto, a mídia grande, ela usa, e o senso comum segue a mídia grande, né? Usa o termo hacker no sentido que a gente absolutamente discorda como sendo aquele indivíduo que usa de suas aptidões para fazer algo ilegal, ou coisa parecida, como, por exemplo, invadir computadores e coisa e tal, né? Você tem que imaginar que um médico que sabe operar um bisturi muito bem, quando ele pega esse bisturi e opera a... tarot... É o trabalho de um assassino, e não de um médico, embora aquele assassino fosse médico. Agora, imagine que a grande mídia começasse a chamar assassinos de médicos, por conta de um médico ser assassino, né? Então, o hacker... Você está com um problema ainda de falhar a sua voz, tá? O exemplo da carótida só deu para ouvir o bisturi e depois carótida, e imaginar a cena. Mas... Eu queria aproveitar, se você me permite, nesse ponto, antes que avance muito no assunto, que tem um caso muito interessante, que a gente já falou do Stalman aqui, e ele é muito, muito dessa cultura hacker, né? E ele comenta sobre o trabalho naquela incompatible time-sharing system, que era o sistema operacional livre que eles usavam lá no meio MIT, a comunidade hacker ali montada no MIT, e tinha umas características interessantes que são muito típicas da cultura hacker. Por exemplo, esse sistema era multi-usuário, mas não tinha senha. Você não tinha uma senha para acessar. E eu achava... E eu achava isso fantástico. Eu achei isso fantástico quando eu vi. Porque fazia parte daquela cultura, o compartilhamento e tudo mais, até mesmo dos recursos. É uma coisa que vem lá dos anos 60, né? Da cultura hippie também, né? E eles... transportaram para esse sistema operacional. É corruptela de compatible time... Mas é time... É CTS, não é não? Time-sharing system. Não é não, Juca? É... Compatible time-sharing system. É, CTSS, não CTS, como escreveram aqui. Isso, Pitanga corrigiu. É, está inventando outro sistema operacional. Pois é, o Bruno está criando outro sistema. E é uma característica do hacker. Está transformando, mais uma vez, a transformação. Mas é só para lembrar, para citar esse caso, que eu acho que ilustra bem o que é a cultura hacker. Você não ter nem senha para entrar num sistema compartilhado. Mas, enfim... Desculpa aí a interrupção, Cretil. Imagina, imagina. Então, eu só dizia que foi pego um exemplo, né? Então, se a gente imaginar um médico que, sabendo operar muito bem um bisturi, usa esse bisturi para cortar a carótida de alguém e matar esse alguém, né? Então, o que esse médico fez foi um assassinato. Ele é um assassino. Por acaso, ele é médico. Então, é a mesma ideia, né? Então, se tem alguém que é um hacker e que, ao mesmo tempo, é criminoso e comete um crime, então, ele é um criminoso. Por acaso, ele era um hacker, né? Mas não é que os hackers sejam criminosos. Mas o glamour que é dado a isso, e isso acaba por servir para inviabilizar coisas, por desqualificar pessoas e ideias. Então, isso não é à toa. Não é uma casualidade que a mídia grande faça isso, que o senso comum acabe adotando esse termo, né? Na história recente do Brasil, a gente tem uma pessoa que foi chamada como hacker, justamente por ter obtido informações de maneira ilegal, mas que mudaram a história do Brasil, né? Mas, para quem não está antenado, foi aquele Delgatti, que foi uma pessoa que descobriu informações e que revelou tudo o que nós imaginávamos, eventualmente, mas revelou, passando sobre o julgo de peritos, inclusive, o que foram as trocas de mensagens dos nossos funcionários públicos, né? Tanto do Ministério Público, como da Lava Jato, né? Do Ministério Público também, o ex-juiz, então, a gente vê que a atuação de alguém que não se contenta com a realidade é muito ampla, né? Mas esse é só um dos... Em vez do... Eu acho que o mais importante é justamente esse que já foi falado, que é da construção, né? Mas eu não quero monopolizar a palavra, não. Eu acho que a gente tem... Há uma coisa que eu gosto de dizer que normalmente existe, assim, não existe, digamos, uma ética escrita, né? Mas há uma certa ética de que um hacker não se declara hacker. Ele é percebido pelos outros como hacker. Talvez fosse muita arrogância de alguém dizer ah, eu sou hacker, né? Normalmente é alguma coisa que os outros acreditam. Nossa, o Juca, é um hacker. O Pitanga é um hacker. É mais ou menos nessa linha aí. Inclusive, o Leandro está com uma pergunta lá no chat. E aí, os demais que quiserem responder, ele pergunta assim, o termo hacker ético se deve à falta de conhecimento do que é ser um hacker? Porque eu acho essa expressão horrível, né? Hacker ético. Hacker é hacker. Mas, enfim, ó, o Pitanga já levantou o dedo ali. Fala aí, Pitanga, pode ficar à vontade. É, acho que isso tem muito a ver com o Crete. Eu estava falando, né? Ah, se um médico foi lá e usou a... Acho que foi isso que ele quis dizer. Usou o bisturi dele para cortar a carótida de alguém em um evento que não fosse uma operação, né? Ele é chamado de assassino, e não médico, né? Então, acho que falar em hacker ético deveria ser a mesma coisa que falar em médico ético, né? Engenheiro ético. Quer dizer, não é uma profissão ser engenheiro ético, ser médico ético, né? Falar em hackers do bem, faz sentido falar em hackers do bem? Hackers do mal e hackers do bem, né? Hackers do bem deveria ser uma coisa assim como médicos do bem, advogados do bem... Não, advogados do bem talvez não seja uma boa ideia. Brincadeira, gente, os advogados que estão aí. Então, acho que é essa a ideia, né? Quando a gente fala hacker ético, quem usa o termo hacker ético demonstra que ou não tem o entendimento do termo hacker, ou está assumindo que a sua audiência não tem o entendimento desse termo, mas também está deixando de aproveitar uma oportunidade para esclarecer esse termo, né? E os termos que o Arthur está colocando aqui, hacker, black hat, white hat e afins, é a mesma coisa, imagino, né? É basicamente a mesma coisa. Ainda fica pior, né? Ainda fica pior, né? Porque aí, além de botar o preconceito da palavra hacker, ainda põe o preconceito de raça para usar as palavras black e white no sentido de black e um e white bone, né? Já inventaram uns 30 chapéus, já. Já inventaram a escala pantone de chapéu. E eu vejo nisso, pessoal, até uma coisa que também o Leandro está colocando lá no chat, que eu já estava pensando também. Porque o que tem de curso vendendo por aí, curso de hacking ético ou ethical hacking em inglês para vender mais, né? Ethical hacking. Aproveitando, talvez, esse gancho, né? Do médico ético, do médico do bem e tal. Mas, enfim, aproveitando da imagem para diferenciar de um curso de hacking e tal. E tem um problema mais sério ainda, que até brinquei com o pessoal hoje lá no nosso grupo, dizendo que corria o risco da gente levar um strike no YouTube, porque o YouTube tem uma definição de hacking também no seu código de conduta e muitos canais já foram penalizados por colocar hack no título. Já aconteceu. Principalmente canais em português falando sobre hacking, né? O Blau, se você me permite, nesses cursos aí, eu acho que tem uma palavra... É em inglês, vocês me perdoem, mas é uma palavra que todos vão entender, embora seja em inglês. Chama-se embromation, né? Tem uma... Não é uma referência a você não, viu, Bruno Santos? Que é o BS também, né? Bullshit. Esse é em inglês mesmo. Mas, enfim, a moda de cursos meio esquisito nos seus objetivos. Ciência de dados, ethical hacking... Ah, não, pelo amor de Deus. Ciência de dados é a coisa mais que você tem noção que eu já vi na minha vida. Ah, e tem outros, né? É estatística... É um estatístico que sabe usar um computador. Pronto. Não, e o melhor é mentoria. Eu acho mentoria insuporável. Um bom curso de ciência de dados. A faculdade estadual, federal, mais próxima, que tiver um bom curso de estatística, pode entrar, passam, vocês vão sair os cientistas de dados. Não precisa pagar 30 mil reais. Eu acho que a CD faz um comentário aqui, né? Se seria uma cooptação do mercado, o tal do hacker ético, alguma coisa para obter lucro e para validar o que se oferece como serviço. Eu acho que tem um pouco disso, mas tem um pouco de falso moralismo mesmo. Porque a história é a seguinte, se eu vou estudar um cadeado e entender como ele funciona para eventualmente descobrir o quanto ele tem de falha e conseguir fazer um cadeado melhor, eu preciso tentar quebrar o cadeado. Ou seja, tentar abrir o cadeado sem ter a chave. Então, é evidente que para eu poder entender um cadeado, eu tenho que me passar como aquele que eventualmente quer abrir o cadeado sem autorização, para abrir o cadeado. Então, acho que essa é uma das atividades hacker. A atividade de ir atrás de alguma coisa para entendê-la. E para entender, você tem que experimentar. Não tem outra forma. Então, é que é um falso moralismo sobre isso que vira produto para ser vendido nessa information que a gente vê muito por aí. Eu acho, aproveitando o que você falou e acho que atacando o ponto por outro lado, acho que também talvez exista um falso hipismo de se a pessoa é hacker, então ela não pode ganhar dinheiro porque ela provavelmente vive de luz ou de minerar Bitcoin. Então, assim, acho totalmente legítimo as pessoas, enfim, os hackers terem empregos. Afinal, a gente vive num mundo capitalista. Eu acho que a maioria de nós aqui somos explorados. Então, quando a gente tem um emprego, a gente não está sendo capitalista, a gente só está sendo explorado. Então, é legítimo um hacker procurar emprego. Como hacker, eventualmente. E é legítimo empresas contratarem hackers. E, sim, também tem um monte de empresas por aí que usam o termo hacker de uma maneira romântica para parecer que é cool. Mas faz parte de qualquer palavra do mundo, qualquer profissão do mundo. Mas eu queria aproveitar, assim, para a gente, antes da gente entrar muito nas diversas digressões que esse termo permite para a gente, acho que talvez a gente falar um pouco da história. Acho que para quem está aí na audiência, às vezes a gente está falando de coisas e parece que todo mundo já sabe, mas não sei, de onde vem o termo hacker? Onde ele surgiu? E por que ele tem o significado que ele tem hoje? E acho que são razões até bem, não vou dizer razoáveis, mas, sei lá, acho que são razões de como as coisas acontecem no mundo. Acho que o Juca até ligou a tela aí, de repente ele quer falar um pouquinho disso aí. É isso aí. Ele foi lá buscar, né? Ô, Juca, fala o que é esse livro aí que você trouxe. Na verdade, eu não fui buscar não, eu estava aqui já, eu só liguei a tela porque eu imaginei que você ia falar e eu já estava me preparando para mostrar ele aqui. Esse livro aqui é um livro bem bacana para quem quiser conhecer essa história. É o livro Hackers, Heróis da Revolução dos Contadores, escrito em 1980 alguma coisa, acho que 84, 83, não tenho certeza agora exatamente da data, mas é o comecinho da década de 80 que foi escrito esse livro. Agora eu não vou saber aqui, mas acho que é 83, 84. E ele foi escrito pelo Steven Levy, que é um jornalista que frequentou os espaços de convívio dos hackers lá no MIT e também em Stanford e também na costa oposta dos Estados Unidos. e ele faz um trabalho meio que assim de antropólogo quase, de estudar os casos e relatar as histórias daquela época. Jornalístico, né? É, eu não sei se usei o termo certo, mas enfim, ele faz a... estudou os bichos lá para dizer o que eles comem, o que eles fazem. E como se reproduzem. E como se reproduzem. Ou como não se reproduzem, talvez. E aí, tem uma história muito legal aqui, ele começa contando justamente sobre as origens do... quando os primeiros computadores foram criados, eles eram recursos muito escassos, né? Eram pouquíssimas máquinas e só disponíveis em estabelecimentos de pesquisa, como empresas ou universidades, né? Então ele conta que logo no primeiro capítulo ele fala de um dos hackers daquela época, o Peter Samson, que ele andava lá pelos corredores do MIT fuçando, querendo entender como as coisas funcionam, né? Buscando sei lá o quê e ele acabou achando uma sala onde tinha um computador. E ele começou a se envolver com a comunidade de pessoas que operavam via computador e ficou muito interessado em aprender a programar esse computador, tá? E era um computador gigantesco, que era do tamanho de um, sei lá, de um dos andares lá, de uma sala gigante. Então, nessa comunidade que começam a surgir os valores que a gente chama de ética rápida, né? O meu ódio está cortando. Está picotando um pouco. Está colocado na rede. Se está picotando um pouco, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de rede aqui, eu vou cair, mas eu já volto. Vamos conversar com o leite e eu já volto. Show de bola. Deixa eu retomar o fio. O Juca estava, enfim, falando dessas comunidades que existiam ali no MIT, né? Eu estou vendo umas perguntas ali e depois a gente chega nelas. O termo... A primeira vez que eu... Acho que o termo hacker, ele é, sei lá, registrado literariamente com esse sentido, é no glossário de... No glossário, no dicionário interno do Tech Model Railroad Club, que é o quê? É o clube de ferromodelismo lá do MIT. E, enfim, é um grupo que existe desde a década de 50, está ativo até hoje, e basicamente eles criam ferromodelos, ferrorama gigante que ocupa uma sala inteira. E aí eles tinham o grupo que ficava, trabalhava em cima da mesa, né? Que era o pessoal que gostava de fazer o design, as maquetes, pessoinha, trenzinho. E tinha o pessoal que trabalhava debaixo da mesa, que era o pessoal que fazia os circuitos, né? As ligações, os circuitos de switching, né? Como fala? De roteamento, etc. E uma coisa que eles fizeram em algum momento foi pegar uma central telefônica abandonada e reutilizar essa central, né? Como o Cretel falou lá atrás. Usar uma coisa para um propósito para o qual ela não foi projetada, né? Mas que resolve um problema. Usaram essa central telefônica para rotear os trens. Então, para... Ah, vou ligar o trem na... Vou ligar a, sei lá, a pista número 5, né? Então, você pegava um telefone e discava o número 5. Você discava o número da pista que você queria acionar, ou o número da bifurcação que você queria acionar. E aí, esse pessoal começou a ser conhecido como hackers. E esse termo hacker foi registrado no dicionário do TMRC mais ou menos ali na década de... Final da década de 50. É o primeiro registro que o Steven Levy fala que ele encontra do termo. Mas já existia no MIT essa cultura hacker. Ela começou ali, mas ela foi se propagando. Então, o exemplo que o Juca estava falando, né? Os computadores eram... Eles eram muito restritos, né? Então, chegou, fizeram um computador novo lá no MIT que ocupava uma mesa inteira, mas... Desculpa, uma sala inteira, um andar inteiro. E aí, eles... O professor que cuidava desse computador resolveu e falou, poxa, vou chamar aquele pessoal lá do TMRC. Eles são super... Gostam de funcionar nas coisas. Então, chegou um dia à noite, né? Que os pós-graduandos, as pessoas que trabalhavam no laboratório já tinham ido embora. E esse diretor foi lá, bateu lá no TMRC e falou, pessoal, olha só, chegou um computador novo ali, vocês não querem dar uma mexida nele? E o Levy fala, né? É como se o Papa chegasse... É como se chegasse para um grupo de freiras e falasse, vem cá, vocês querem conhecer o Papa agora? E aí, eles toparam na hora esse desafio. E foi aí que se formou um grupo que futuramente... O Stallman, na verdade, ele foi o último desse grupo, né? Então, tem toda uma história de cultura hacker. E foi o grupo que veio a fazer o Incompatible Time Sharing System de que falaram ali. Então, esse grupo foi que, de certo modo, fundou a cultura hacker no MIT. Isso já era ali anos 50 para 60. Então, o que esses hackers faziam? Enquanto todo mundo estava... Durante o dia, as pessoas queriam usar o computador para resolver os seus problemas, né? Ah, então, eu sou um pós-graduando de física, eu quero fazer uns cálculos, eu vou usar o computador para fazer isso. Então, eles iam lá, usavam o computador e iam embora. Os hackers, eles queriam usar o computador pelo prazer de usar o computador, pelo prazer de descobrir novas funções e de adicionar funcionalidades ao sistema. Então, algumas coisas que eles faziam, por exemplo, era pegar o sistema operacional que tinha na época, né? Que veio junto com o computador, veio de fábrica, veio com o código-fonte, como era de praxe na época e começaram a modificar, começaram a reescrever esse sistema. Outra coisa que eles fizeram, eles chamavam de clube de rewiring, né? Clube de, sei lá, clube de fiação da meia-noite. Então, na madrugada, eles hackeavam os circuitos elétricos do computador, que na época não era um chip, né? Era uma coisa... Só o processador era o tamanho de um armário. E eles criavam novas instruções no upcode desse processador, né? Então, eles faziam essas coisas e, às vezes, ninguém ficava sabendo e descobriam quando alguém achou um erro no código e foram descobrir que eles tinham feito uma instrução nova nos circuitos do próprio computador, né? E eram coisas que, se eles fossem pedir autorização de alguém para fazer isso, dificilmente seriam aprovadas, né? Uma coisa muito forte na cultura hacker e essa cultura hacker, ela foi tomando... Ela não tem um dono, mas acho que vários grupos tentaram, de certo modo, escrever o que é essa cultura hacker. Um dos preceitos dessa cultura, que até... Se eu bem me lembro, no livro do Stephen Levy, ele fala que quem criou essa frase foi a Grace Hopper, que foi uma das... Enfim, uma programadora proeminente lá nos anos 50, que é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão. Então, a cultura hacker tem um pouco disso de questionar autoridades, não de ser contra a lei, mas questionar a autoridade, né? Desobediência civil é diferente de ser contra a lei, em essência. Então, daí vem a história da cultura hacker, nesse grupo do MIT, das pessoas que estavam envolvidas nesse... Na manutenção, né? Enfim, hackeando diariamente o computador central do... Do... Do laboratório de inteligência artificial do MIT, que era onde esses hackers eventualmente foram até trabalhar. Então, eles ganhavam bolsa para fazer a manutenção do sistema. Chegou um momento em que eles adotaram o sistema operacional dos hackers, né? Adotaram o ITS, porque ele era superior ao sistema operacional que veio com a máquina. Então, eles podiam adaptar a máquina para a necessidade que eles tinham, né? E não usar a máquina só para o propósito que o fabricante do computador tinha pensado. Então, eles foram criando vários recursos que eram novidades que, em termos de teoria da computação, estavam sendo desenvolvidos no MIT e em outras instituições, em pesquisa de sistemas operacionais, e eles estavam implementando. E isso, você vê como que isso já está conectado aí com uma liberdade do software livre, de adaptar o software para as suas necessidades. Vale lembrar que, nessa época, não existia movimento do software livre, né? Não existia. Inclusive, quando o Stalman funda o movimento do software livre, ele fala que o movimento do software livre não é um contra-movimento, né? O software livre, ele é um contra-contra-movimento. porque ele vem se opor ao modelo do software proprietário que estava se opondo ao modelo de software adotado de praxe até então, em especial pela cultura hacker, né? Então, uma coisa da cultura hacker dessa época, que também tem um correspondente direto com a cultura, com as liberdades do software livre, era que o software, ele era compartilhado. Então, se você ia lá e escrevia uma rotina, por exemplo, para calcular a representação binária de um número a partir da sua representação decimal, você fazia essa rotina e pegava aquela chapa de cartões perfurados e deixava na gaveta, literalmente na gaveta, debaixo do terminal, né? Ou de alguns terminais que eles usavam nesse computador. E aí, existe uma competição de quem que fazia a rotina de conversão decimal, binária, sei lá, mais curta. Então, cada vez mais, os hackers tentavam uma instrução a menos, uma instrução a menos, uma instrução a menos. E por que isso? Para tornar a computação mais barata? Não, pelo prazer de usar os recursos computacionais de uma maneira mais eficiente, pelo prazer de se desafiar, pelo prazer de melhorar as coisas. O lúdico, né? Lúdico, exato. Lúdico, mas também com... Não é uma coisa totalmente sem propósito, né? Mas a cultura hacker também defende, de certa maneira, a liberdade de você fazer coisas sem propósito, porque nessas coisas você aprende muita coisa, né? Inclusive, o Levi cita vários episódios da cultura hacker dessa época em que eles descobrem coisas fazendo, enfim, coisas besteira, né? É ali mesmo que surge o primeiro game de computador, né? Você pensa, uma coisa que hoje movimenta tanto dinheiro, infelizmente, muita parte disso como software proprietário, mas eles inventaram um game naquele computador no tempo livre deles e não tinha nenhum fim, né? Eles jogavam escondidos, inclusive. E aí, da invenção do game que surge, tela, eles primeiro usaram um osciloscópio, né? Pra representar graficamente. Na época, não precisava ter tela no computador, porque saía tudo em cartão perfurado, era só conta de balística, física. E aí, eles inventam a tela porque eles queriam jogar. Então, a tela, pra que todo mundo tá olhando agora, o conceito da tela, pelo menos o monitor CRT pra ser colocado em um computador, ele foi criado porque os hackers queriam jogar no computador. O teclado foi inventado, né? O teclado, o editor de texto que você consegue interagir com o computador de maneira instantânea, né? Ele foi criado porque os hackers queriam modificar os programas enquanto eles estavam sendo executados. E isso era contra a regra do espaço, né? No computador do MIT, você tinha que chegar lá, depositar o cartãozinho perfurado e ir buscar dali a dois dias. E se deu pau no programa, o problema é seu. Faz o programa de novo, entra na fila e coloca aqui de novo porque é a regra do espaço. Não só no MIT, não. Não só no MIT, na escola política foi assim também por um tempo. Exato. Bem lembrado. Puxa o fio aí, Juca. Essa história do Midnight Computer Wiring Society, que era o nome que eles usavam, né? Eu tenho um afeto muito grande por essa história, né? Porque eu recentemente, assim, recentemente, ao longo dos últimos cinco, seis anos, eu venho estudando os circuitos do computador Patinho Feio, que foi um computador projetado na escola politécnica, pelo professor, por vários professores, né? Mas um dos professores que fez a parte da CPU mesmo, a unidade de controle que executa as instruções do computador, foi o Edson Freni, que depois virou fundador da Scopus, uma grande empresa brasileira de... nessa área de fabricação de computadores, né? Então, estudar os circuitos do Patinho Feio me parece algo muito similar ao que provavelmente esse pessoal estava fazendo naquela época, né? Então, eu tenho um carinho especial por essa história, porque faz todo sentido dizer que o rapaz lá, eu estava vendo aqui no livro, tentando lembrar o nome dele, é o Stuart Nelson, era o hacker que estava inconformado que não tinha uma instrução para armazenar, para somar um valor na memória do computador. você tinha que escrever na programação lá, fazer a soma, aí depois você tinha que colocar uma outra instrução para pegar o resultado da soma e armazenar na memória. E ele achava que se o computador tivesse uma instrução única que soma o dado que já está na memória, isso seria algo útil para o computador, algo que tornaria o computador melhor. Mas ao mesmo tempo, como o Pitanga estava dizendo, ele sabia que fazer isso pelas vias institucionais seria muroso, seria algo entediante, demoraria talvez meses para pedir as autorizações por todas as camadas burocráticas para poder ter acesso e fazer, implantar a modificação. E aí, quando ele se deu conta disso, ele simplesmente cunhou esse Midnight Computer Wiring Society como um ato de rebelia e resolveu ir lá fazer na unha de madrugada o negócio. E uma parte interessante da história que eu lembrava, mas que o Pitanga não chegou a citar, é que houve essa incompatibilidade. Ele implementou uma instrução nova no circuito, ligando os fiozinhos lá, assim como no patinho feio você tinha todos os componentes discretos, nessa época os circuitos não eram integrados em microchips de alta densidade de portas lógicas e tal. As coisas eram muito mais explícitas até no nível do circuito, né? Então, ele soldou uns fiozinhos lá para implementar na unha uma instrução nova no computador, de modo que ele esperava que fosse retrocompatível, que as instruções antigas continuassem funcionando do jeito que eram e ele só estava criando uma instrução adicional. Então, nenhum software pré-existente iria ser afetado. Só iria afetar os próximos softwares novos que fossem feitos usando essa instrução. E quem não usa a instrução ia dar tudo certo. Eu não sei o que foi que aconteceu. O livro eu acho que não fala, provavelmente não fala o detalhe técnico de por que que deu errado. Mas, teve um efeito colateral que só foi percebido. Hã? Ele fala assim, parece que algum tinha um bug no montador que algum aluno pós-graduando usava e aí em vez de halt the system, que era o que ele deveria fazer se tivesse um opcode inválido, ele continuava processando. E aí, esse estudante não entendia por que que, enfim, ele foi debugar o programa dele e falou, pô, por que o programa não está parando aqui nessa instrução que eu coloquei errado? Aí descobriu que era aquele código de instrução, aquele opcode tinha sido usado nessa instrução, digamos, pirata do Steve Nelson. Então, agora, a pessoa que não era dos hackers, mas que não por isso não era brilhante, tá? É bom a gente lembrar que quem estuda e trabalha no MIT é fora de comum em geral, né? Com raras exceções, eu acho que é muito difícil você achar alguém medíocre ou alguém muito ruim ou ruim entre os estudantes e pesquisadores da MIT. Então, o pessoal que não tinha essa pegada hacker ainda assim era brilhante. A pessoa que estava usando o computador durante o dia que não era hacker e que deu um crash lá, zoou o programa e que teve seu trabalho do dia a dia impactado foi a Margaret Hamilton. A Margaret Hamilton que implementou o software de pouso do módulo lunar da Missão Apolo. Entendeu? Ela estava fazendo simulações... Caralho, esse detalhe eu não sabia. É, e foi a Margaret Hamilton que tropeçou no bug, cara. É maravilhosa essa história. Enfim. Essas e muitas outras histórias. Enfim, eu acho que assim, só dessa... Essa foi a parte do livro que eu mais gostei, né? mas o livro do Stephen Levy e para quem não conhece, acho que talvez eu pudesse colocar aí no chat o texto, o título, né? Ele passa por três, digamos, gerações do que ele entende como cultura hacker, na visão dele, Claro que não foi, não foram só essas três, digamos, gerações ou núcleos da cultura hacker. Eu acho que começa, de certo modo, ali no MIT, nesse grupo que estava envolvido com o laboratório de inteligência artificial e computação, computer science, ciência da computação, mas ela, essa cultura começa, enfim, os hackers se conhecem e, de certo modo, ela meio que brota em outros lugares, né? E aí, um desses lugares, enfim, a cultura hacker do MIT continua acontecendo, né? Mas agora a gente vai para a Califórnia, né? E na Califórnia tinha o Homebrew Computer Club, que era um grupo de entusiastas de hardware que estavam criando seus próprios hardwares em casa. É aí que surge o Altair 6000, se eu não me engano, que foi, sei lá, o primeiro kit de computador para montar um computador vendido para consumidores finais, né? É aí que surge o Mac, né? O Macintosh, o Apple One, Apple Two, o Osnia, que ele era membro, o Steven Bosnia, que ele era membro desse clube. Então, essa cultura, né? Que, de certo modo, estava mais no software com os hackers do MIT, de certo modo, no hardware também, porque eles tinham o exemplo que o Juca acabou de citar, ela vai um pouco mais para o lado do hardware também. Então, esses hackers, eu acho que, assim, de certo modo, talvez eles não estivessem tão alinhados com aquele ideal hacker que existia na cultura hacker do MIT, que acho que era um pouco mais, eu acho que, de certo modo, eles se denominavam um pouco mais hackers, pelo menos pelas falas do Stallman. Mas essa cultura, enfim, vai para a Califórnia, né? Então, tem aí, enfim, várias inovações que acontecem por conta dessa cultura hacker. e num terceiro momento, eu vou resumir um pouco mais essa parte, porque, enfim, dava para falar do livro inteiro aqui, mas eu acho que a gente volta um pouco para a primeira parte, mas num terceiro momento, ali na Califórnia também, você tem um núcleo hacker surgindo entre os desenvolvedores de games, né? E aí, nesse momento, você tem os hacks mais brilhantes em termos de software, Acho que talvez o Juca pode até falar um pouco mais de alguns exemplos. mas... Oi? Tem a história da Roberta Williams e o marido dela também fazendo jogos da Sierra, não é? Foram eles que criaram a Sierra, né? Enfim, o pessoal que fazia games na Atari, então, assim, era uma galera que realmente tirava, fazia milagres com os computadores da época que eram super limitados, né? E aí, nesse momento, a cultura hacker em especial desses desenvolvedores de games começa a tomar uma proeminência muito grande, né? E é nesse momento que o termo ganha a grande mídia. Então, começam a falar dos hackers, dos hackers de games, dos hackers da Atari, dos hackers da Sierra. E... E aí surgem também na imprensa americana, né? Os primeiros relatos do que hoje a gente chamaria de Script Kitty, né? Que é aquele... O sobrinho lá que conseguiu, invadiu a conta do Facebook da tia. E esses Script Kitties, que em geral eles eram adolescentes, mais novos, né? Eles... Eles viam esses hackers no jornal, né? Então, eles passaram a se denominar hackers também. Então, é daí que, de certo modo, o termo hacker, ele acaba sendo um pouco corrompido como sinônimo de criminoso digital, né? E aí, enfim, eu até desenhei aqui. Deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela? Vocês não estão vendo a minha tela, né? Mas... Tá, pensa aí no diagrama de bem, né? A gente viu, mas não tem definição aqui, não tem. Você tem o conjunto de hackers, você tem o conjunto de criminosos digitais e alguns criminosos digitais, por acaso, também são hackers, né? Porque, enfim, eles tiveram que usar um sistema de uma maneira para a qual ele não estava, ele não foi projetado para conseguir acesso a uma informação ou alguma coisa assim, mas nem todos os hackers são criminosos digitais e nem todos os criminosos digitais são hackers, né? E... Então, a gente prefere, a gente prefere usar o termo criminoso digital para se referir a criminoso digital, né? Enfim, acho que foi com essa ideia, né? Que acho que muitos hackerspaces se denominam hackerspaces, inclusive o Garoa Hacker Club, né? Que a gente, enfim, eu, o Juca e várias outras pessoas fundamos aqui, aí, em São Paulo. Eu queria contar uma curiosidade que o hackerspace atual lá do MIT, tem vários hackerspaces, né? Mas lá no MIT existe um hackerspace dentro da universidade, né? É chamado MITERS, que é MIT... Eu não me lembro agora o que significa MITERS, mas tem uma sigla, MITERS. Eu não consigo lembrar, mas enfim, o MITERS... Que por acaso é do lado do TMRC, né? Não, não é do lado, não, é no andar de cima. É no mesmo prédio, mas no andar de baixo é o TMRC. Do lado de cima. Então, quando eu fui visitar o MIT... É, do lado de cima. Quando eu fui visitar lá o MIT, muitos anos atrás, eu visitei o hackerspace, que eu conheci algumas pessoas que frequentavam, e resolvi também... Na verdade, eu não sabia. Quando eu estava lá conversando, as pessoas falaram, ah, o MITERS, o TMRC, que é o clube de ferromodelismo, é aqui, é do andar de baixo. Aí eu fui lá para ver, só que estava fechado, não tinha ninguém lá. Só que eles têm um aquário, aquela janela grandona de vidro, então você consegue ver o espaço todo com a maquete dos trenzinhos. Do lado de fora, você vê a maquete inteira. E nessa janela do aquário, tinha uma coisa que eu considero um hack também, que é um joystick, como se fosse de videogame, assim, né? Falei, nossa, tem um joystick aqui? Para quê, né? Aí eu que sou curioso, apertei um botão do joystick, né? E para o meu espanto, quando eu pressionei o botão do joystick, acendeu a luz de um prédiozinho lá da maquete, o prédiozinho inteiro ficou aceso, e aí começou a rodar um jogo de Tetris nas janelinhas do... Sensacional, cara. Eu fiquei jogando Tetris. Sensacional essas coisas. Bom, tá bom de a gente responder algumas perguntas, que tem umas aqui bem atrasadas, eu não sei se é um momento certo, porque o pessoal está querendo também identificar algumas figuras, né? Que se poderiam ou não ser consideradas hackers, né? Nós temos aqui o Angélico perguntando se o Snowden e o Assange podem ser considerados hackers. Inclusive, o Bruno fala que até o Richard Feynman também pode ser considerado, não sei. Você sabe que eu pensei isso hoje, antes de vir aqui para a live, eu fui selecionar alguns livros para mostrar, tem outros dois aqui que eu queria te mostrar, mas eu vi um livro do Richard Feynman e eu pensei, o Feynman é um hacker. Você só pode estar brincando com o Sr. Feynman, é isso? É, exato, exato, exato. Aí eu pensei, mas eu não vou pegar esse livro porque seria meio até meio off-top, mas me passou esse pensamento na cabeça. Enfim, mas outro livro que eu queria mostrar aqui é o... Um que é rapidinho, que é... Teve um livro chamado Hack This, escrito pelo John... John Weichstall, aqui, não sei se dá para ver. Eu mando para vocês depois. Ele é... Foi escrito, acho que em parceria com a Make Magazine, talvez. Não, ele tem um prefácio escrito pelo fundador da Make Magazine, e ele é um livro sobre 24 projetos incríveis feitos em Hackerspaces. Então, eles... Esse livro aqui, ele mostra para cada um dos projetos, ele usa o projeto como uma forma de falar a respeito do espaço. Olha lá, na cidade tal tem um Hackerspace que é assim, tem tantos associados, e eles tiveram a fundação desse jeito, desse jeito, sabe? Fala um pouco sobre a história do Hackerspace, mas também mostra algum projeto, né? Então, por exemplo, aqui tem um projeto, a página falando sobre o Brumlab, que é o Hackerspace de Praga, que é um Hackerspace que tem mais ou menos a mesma idade que o Garoa. E aí, nas fotos aqui, tem uma foto de um projetor a laser com o logotipo do Brumlab. O projetor não fui eu que fiz, não, mas quando eu fui visitar lá, eu passei uma madrugada programando um parcer de SVG para controlar o laser e projetar qualquer imagem que se fizesse no Inkscape, projetar com o projetor laser, né? Controlar os motores para desenhar o vetor. E eu estou nessa foto aqui, na verdade. Eu sou uma das pessoas nessa foto. Ninguém vai saber, mas eu sei que eu estava lá e eu sei que eu sou esse cara do Bayer aqui. E é um projetinho que eu ajudei eles a fazerem lá. E aí, tem um capítulo aqui sobre o Garoa em si. E no capítulo do Garoa tem a minha famosa máquina de pinball pela metade. E aqui, isso aqui é quando eu estava visitando o Hackerspace lá de Viena, na Áustria, montando algumas peças do Pinball também. E aqui o Hackerspace no porão do Garoa. Ah, não, esse aqui é na minha casa. Provavelmente essa foto é minha, então. Esse aqui está no porão do Garoa. Talvez, não sei, em Viena, você estava lá quando eu estava fazendo as coisas do Pinball? Ah, foi quando a gente bolou a fazer a metamáquina, né? Ai, caralho. Não, foi depois dessa viagem. A gente se encontrou nessa viagem, aí quando a gente voltou para o Brasil, eu voltei e falei, Karine, minha esposa, né? Na época era namorado. Falei, Karine, eu estou com uma ideia, eu acho que eu podia fabricar máquinas de corte a laser, o que você acha? Aí ela, ah, interessante, fala com o Pitanga. Aí eu falei, Pitanga, tenho uma ideia. Aí o Pitanga disse, pera, 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 deixa eu falar primeiro. O quê? Eu também tenho uma ideia. Tá, diz aí, vai, Pitanga. Aí o Pitanga falou, eu voltei da viagem com uma ideia na cabeça de fazer uma empresa de fabricação de máquinas de corte a laser. Ah, não, você está zoando comigo, cara. Aí a gente abriu uma empresa junto para fabricar impressoras 3D. Sensacional. E o último livro que eu queria mostrar é esse aqui, que também é de hacking, só que num sentido um pouco diferente. O Hacking the Xbox, escrito pelo Bunny Huang, é um livro sobre o Xbox e como que ele fez o processo de descoberta de como funciona os circuitos e o boot e o sistema operacional e tal, a arquitetura de hardware do videogame da Microsoft, com a intenção de portar o kernel Linux e depois, claro, todas as outras ferramentas que rodam em cima, o GNU e tal, e distribuição, distribuições, né? Então foi esse cara que fez o trabalho assim, o alicerce de pesquisa técnica, fez a engenharia reversa, né? Então a engenharia reversa é também uma atividade típica de alguns tipos de hardware. De algumas categorias de hackers de hardware, né? Sim, esse cara teve processo na justiça com a Microsoft e ele foi apoiado nessas disputas pela Electronic Frontier Foundation, né? Que ajudou ele a argumentar, a fazer defesa e tal. Enfim. E depois ele publicou também, ele fez a publicação do livro porque ele estava com receio de se ele não ia sofrer algum tipo de punição perante a lei, né? Por estar publicando esse conhecimento que ele descobriu empiricamente, né? Então existe que eu acho um absurdo total, né? O que você acha? É um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu vou aproveitar só um pouquinho. Você quer desmontar ele. Eu vou aproveitar, Bruno. O Bruno, vocês estão me ouvindo? Desculpa. Eu não sei se você está sendo ouvido porque é a segunda vez que eu falo e parece que ninguém ouve. Mas é que eu queria só aproveitar esse ponto mesmo. Vocês podem continuar. A CD fez uma pergunta que tem a ver com o que vocês estão falando. Ela está perguntando qual é a importância do hacking para o software livre e se podemos considerar em gerência reversa um hacking, né? Então isso já emenda com a pergunta aí com o questionamento o que você acha disso se isso deveria ser ainda se deveria ser processado por isso ou não deveria. Eu acho que tem a ver com tudo que vocês já começaram a falar. Desculpa cortar mas é que já tinha a pergunta a ver, né? Só para antes de chegar nessa questão na verdade eu queria voltar um pouco para a primeira que a gente acabou não respondendo mas é que eu fiquei pensando na resposta e teve a pergunta ali, né? Ah, se o Edward Snowden e o Julian Assange podem ser considerados os hackers. Eu, Pitanga, responderia não sei eu acho que eu teria que conhecê-los pessoalmente um pouco melhor para falar nossa, eles são hackers porque eu acho que o ser hacker às vezes está ligado mais pelo não exatamente o que você faz, né? Mas como você aborda a tecnologia e os problemas então ah, o Edward Snowden fez lá uma coisa sei lá, que foi importante que questionou a autoridade mas não sei se ele tem todos os elementos de ser hacker eu teria que conhecê-lo para falar não ele adota essa ética hacker esse estilo de vida hacker é uma coisa muito subjetiva, né? Tanto que o Preti eu bem trouxe aí no começo em geral ninguém se define quem se define como hacker provavelmente não é hacker porque você tem que ser definido como hacker por outras pessoas ou por uma comunidade que enfim que reconhece que você tem essas características né? ali também não tem uma definição clara de hacker e também não tem ninguém que escreve numa pedra e que aprova quem que é hacker e quem que não é então é uma coisa muito subjetiva acho que vai da visão de cada um e eu pessoalmente diria que a princípio eu acho que não apesar de eles terem feito várias coisas que são consideradas aí pela mídia como hackers né? mas não sei qual foi o meio que eles usaram para fazer isso né? não sei se fazendo isso eles se divertiram e se desafiaram a fazer as coisas de outra maneira eu acho até que eles podem ser hackers como qualquer um poderia ser mas a ação que eles fizeram não foi uma ação hacker né? seja divulgando o que descobriu no caso do Snowden seja recebendo informações secretas e encontrando meios de divulgar essas informações secretas esses vazamentos né? eles foram éticos se eles foram hackers ou não eu não sei eu tenho então para mais ser jornalista e whistleblower né? no caso do Snowden né? do que hacker né? deixa eu colocar então um pouquinho de descorte o processo de investigação do do Julian Assange é que era o hackeamento em si porque ele precisava descobrir se a informação que depositaram para eles era realmente correta verídica né? você pode estar no site lá do um e-mail um texto de alguma coisa tensa que você quer que escape e eles tem que confirmar isso com as autoridades ou quem com quem quer que seja então eles tem um procedimento vamos dizer assim de arrancar a confirmação daquilo que ele recebeu ele contando isso como ele faz isso dá um pouco de técnico de técnica de jornalista tá bem ruim a sua conexão hein Bruno a gente não tá ouvindo quase nada do que você tá dizendo tá bem ruim a conexão e a gente não tá escutando quase nada do que você tá dizendo porque tá falhando muito entendeu? alguém caiu aqui mas eu acho que eu entendi o que ele quer dizer acho que ele quer dizer que o Assange usou ali talvez técnicas de engenharia social pra obter a confirmação da veracidade dos dados sim, acredito que pode ter elementos ali no que eles fizeram pensando no Snowden também ele vaza arquivos aos quais ele tinha acesso mas aí não sei os detalhes mas pode ter envolvido algum hacking ele conseguir tirar aquilo de dentro dos prédios do governo porque tem que ter algum conhecimento técnico pra poder fazer seja lá até antes de vazamento no caso do Snowden ele trabalhava numa atividade que exigia conhecimentos técnicos mais profundos e tal mas o que na verdade o que eu quis dizer assim não era a importância de ah eles são hackers ou não mas falar que eu não tenho elementos suficientes pra fazer essa avaliação e eu acho que é uma coisa muito subjetiva pra qual a gente tem que ter elementos né eu penso que o que a gente considera como hacker tem muito mais a ver com o espírito da coisa do compartilhamento etc do que efetivamente da técnica em si né exato então ter um grande conhecimento técnico e certas habilidades não faz daquela pessoa um hacker é mais ou menos um pré-requisito inclusive eu costumo dizer eu participei de um grupo muito interessante e de algumas discussões e que inclusive isso vai promover um livro que foi uma construção coletiva e tal justamente nesse conjunto de trabalhos envolvendo software livre e tal pra que ele sirva de mecanismo pra o empoderamento das pessoas a emancipação das pessoas e eu falei na primeira das reuniões porque ela se deu com psicólogos que trabalham que tem um trabalho muito bacana que chama sobre a subjetividade né então influenciando subjetividade e tudo mais e eu falei que ser hacker não precisa necessariamente ser ligado a tecnologia da informação eu acho que esse espírito ele pode ser estendido pra outras atividades a meu ver o que traduz realmente o espírito do hacker é esse inconformismo com o que está posto então desta forma eu imagino que qualquer um que dentro na sua área faça esse processo de alteração de alguma coisa pra modificar de alguma forma o que está posto poderia ser também ser considerado hacker ainda que não tivesse nada a ver com a tecnologia da informação o que eu vejo como problema nisso daí nesse tipo de associação que se faz o Snowden e o como é que é o nome do outro mesmo o Assange é que isso de certa forma perpetua negativamente não estou dizendo que eles fizeram que for negativo mas perpetua a ideia de que hacker é aquele cara que invade alguma coisa e que faz e que produz um vazamento de informações e não é isso que pode acontecer através de uma atividade hacker pode mas não é isso que caracteriza o hacker não é isso que é ser hacker a mídia grande faz uso disso pois é para vender para vender espaço de alguma forma eu me lembro por exemplo de ter visto numa reportagem num documentário que passou em televisão falando dos criadores da internet um tal de Steve Jobs e de Bill Gates e é um absurdo então existe um glamour muito associado a essas coisas que não tem nada a ver acho que esses dois por exemplo eu acho que em absoluto poderiam ser considerados hackers você quer ver um outro que se encaixa muito mais na ideia de cultura hacker mas que você não ouve falar com tanta com tanta projeção é o Aaron Schwartz um dos fundadores do Reddit que não importa a técnica enfim ele objetivou isso foi muito bacana foi muito hacker da parte dele ele objetivou entrar no banco de dados de uma eu não sei se era da universidade enfim para ter acesso às publicações científicas que eram fechadas para o acesso elas só eram acessíveis via pagamento uma série de coisas e pegou aquilo e mandou para todo mundo isso tem a ver com um processo de invasão sim que aconteceu de para o sistema roubo de dados do ponto de vista do sistema para você levar aquilo para ter acesso ali para todo enfim para a comunidade ter acesso compartilhar aquela informação foi feita de forma legal tudo bem mas isso eu vejo muito mais de atitude hacker ali até porque a invasão ela foi feita fisicamente parece ele entrou mesmo lá no hack alguma coisa assim para fazer a captura das informações se eu não me engano mas não teve dependendo da ótica não teve uso ilegal da informação ele próprio alegou que ele estava fazendo um uso que qualquer pessoa poderia fazer de sentar no wi-fi do MIT e baixar um paper só que em vez de uma pessoa ele colocou ele colocou um script lá atrás e deixou o script rodando num computador que estava dentro de um armário então é um armário exatamente um hack junto com ele pode-se citar Sandra e o Bachian também e o caso dela é um pouco ainda mais emblemático que se trata de uma pessoa do país ser um mundo e pensa você tendo que gastar 25, 30, 40 dólares para ler um paper aqui converte isso para reais até para que a gente já está chegando para o final e não estamos encaminhando não temos 40 minutos de papo só para direcionar um pouquinho mais eu estava pensando aqui no seguinte da cultura hacker teve uma subcultura também que ganhou de certa forma até no final dos anos do século XX até no cinema a gente teve Matrix por exemplo que é uma obra do que a gente chama de cyberpunk é uma peça do tal do cyberpunk que enfatiza muito na figura do hacker e eu não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a cultura do cyberpunk e a relação dela com a cultura hacker porque elas se misturam filmes como por exemplo o Mr. Robot que tornou o termo também bastante conhecido eles têm muito de cyberpunk hoje o game do momento é o cyberpunk 2077 parece que tem uma coisa assim coisas mais antigas também como os livros do William Guilherme tipo o Neuromancer que tem muita dessa estética é isso essa palavra que eu estava querendo estética cyberpunk está muito relacionada à cultura hacker ou cita muito a cultura hacker tem alguma coisa para dizer sobre essa relação ou já foge um pouco do que vocês na verdade eu acho que eu tenho até um contra exemplo que que reitera a cultura hacker acho que até naquele aspecto que eu comecei um pouco mais de brincadeira até o próprio Stallman chama de playful cleverness uma coisa que eu achei legal foi até o Juca que me contou essa história uma parte dessa história tem aquele filme lá Hackers de 1995 com a Angelina Jolie eu acho que foi um filme que trouxe bem essa cena hacker um pouco mais para a superfície e aí nesse filme os hackers são relatados são retratados de pessoas com umas roupas meio cyberpunk que andam de patins e que os computadores que fazem um monte de barulho não tem nada a ver hackear geralmente é uma coisa chata que você fica na frente de uma tela preta inclusive o único filme que retrata bem um hacking no sentido de quebrar a segurança de um sistema é o Matrix quando a quando a Trinity invade a facility lá do governo para enfim eles fugirem com rodando o Animap não lembro o que era usando o Animap acho que é a única cena real de hacking do cinema é aquela mas o hackers aí os os hackers se apropriaram disso fazendo uma festa em que eles usam as roupas desse filme acho que o Juca até foi nessa festa não foi? eu fui foi por um acaso eu estava eu estava em Nova York para uma conferência de software livre era uma conferência era alguma coisa da Mozilla era alguma coisa da Mozilla que eu fui lá em Nova York e aí era a mesma época que ia fazer 15 anos do lançamento do filme Hackers para quem ainda não sabe qual que é é aquele que se gritava Hack the Planet enfim é um filme bem bobo assim mas é legal de tão ruim que é entende? e aí estava rolando ia fazer 15 anos do lançamento do filme e alguém teve a ideia de fazer um crowdfunding acho que era não sei se era no Kickstarter alguma coisa assim para organizar uma festa de comemoração dos 15 anos do lançamento do filme uma festa fantasia e aí quando você apoiava lá pela plataforma de crowdfunding dependendo do quanto você apoiava tinha alguns alguns brindes e tinha uma categoria lá que você ganhava até fantasia você podia pegar três peças de roupa lá então eles deixaram na entrada da festa um monte de roupa da época assim sabe acho que todo mundo que andava podia pegar uma peça de roupa alguma coisa assim e eu fui nessa festa foi muito divertido o pessoal de fato foi de patins na festa igual no filme e ficou jogando videogame de espaçonave no telão enfim os hackers hackearam a estética hacker acho que teve uma festa de 25 anos também ou 20 ou 25 não sei mas eu nessa semana fui na de 15 tá legal e a engenharia reversa sim eu acho que deveria ser um direito não é que deveria ser um direito eu acredito que é um direito o problema é que tem gente que acredita que não é e aí vai para a justiça só aproveitar para fazer uma o problema é que as pessoas que acreditam que não é tem um pouco mais de dinheiro do que as pessoas exato aí vem aquela conversa o que os hackers fazem é legal é ilegal aí tem uma coisa que assim nem tudo que é ilegal é imoral a gente está num mundo em que as leis estão aí sendo disputadas o terreno legal é um terreno em disputa então não é aquela coisa também ah não a gente só faz coisa legal porque a gente é hacker ponto e se alguém fizer alguma coisa que não é legal é criminoso digital não é bem assim então tem muitas coisas que os hackers fazem que por acaso estão muito nessa fronteira do discutível então até o próprio caso aqui do Aaron Swartz que a gente estava falando é uma legalidade que está em disputa então acho que existe uma ética hacker que de certo modo se coloca se eu quiser acima da lei sei lá como se a lei fosse transitória mas também tem outros aspectos para avaliar aí então é o caso por exemplo que o Aaron Swartz achou legítimo fazer o que ele fez e que o cara do Xbox está lá sei lá num tribunal argumentando que ele não cometeu um crime que o que ele fez é um direito até porque muitas coisas que os hackers fazem independente de como você lê as coisas é um direito o copyright o fair use está escrito na lei e a gente vê que como o Cretil falou em muitos momentos geralmente quem tem mais dinheiro que consegue fazer vencer a sua interpretação da lei e não os hackers por assim dizer e é por isso que a Electronic Frontier Foundation faz um trabalho fenomenal e super importante de ficar de olho em quais são os casos que estão acontecendo nesse âmbito quais são as disputas legais que podem abrir precedentes de interpretação da lei e atuam pro bono inclusive não sempre mas muitas vezes atuam pro bono para ajudar as pessoas que estão disputando casos da justiça nesse aspecto da lei é bom sempre lembrar que escravidão foi legal de que mulher votar era ilegal então de fato é sempre uma disputa imaginar que num dado período isso está posto não não está posto porque o que é legal ou ilegal é apenas uma definição da lei que através do voto do Congresso Nacional pode ser alterado ou seja através por enquanto nesse formato de representação mas enfim a lei é alguma coisa que está sempre em construção então não é dado como posto em ponto final eu queria fazer jogar merda no ventilador e fazer uma pergunta bem provocativa mas valores da ética hacker a definição do que é ser um hacker toda essa questão da ética hacker o hacking é de esquerda ou não? essa é uma provocação que eu sempre gosto o hacking é anárquico eu acho que o hacking depende de onde se estiver eu acho que veja seguindo a definição que eu adoto e falei dela antes o hacker é aquele que não aceita as coisas como elas estão se eu estiver num espaço de direita não aceitar as coisas como elas estão talvez seja de esquerda se eu estivesse num espaço exclusivamente de esquerda não aceitar as coisas como elas são talvez fosse de direita que a gente está numa sociedade a sociedade a sociedade que a gente tem mais contato que tem uma dependência muito grande especialmente se você não corre atrás é a sociedade ocidental da cultura dos Estados Unidos da América do Norte e tudo mais que é predominantemente representativa dos valores atribuídos ao que a gente chama por essa vertente política da direita então nessa nosso universo o hacking seria de esquerda assim como o software livre de passagem de uma forma muito clara mas não porque o hackerismo digamos assim ou que a cultura hacker seja de esquerda mas o que me parece é que na sociedade atual os hackers via de regra lutam por coisas e há então uma congruência muito grande de interesses uma congruência muito grande de valores e que portanto pode ser confundida eu acho que são coisas diferentes mas que acaba havendo uma congruência muito grande além do que a gente não pode dar spoiler porque afinal de contas o tema da próxima live será software livre é de esquerda ou de direita eu não sabia sério sério estava lá na enquete e como a gente não está fazendo enquete dessas duas semanas porque a gente está desenvolvendo um sisteminha para enquete a gente está hackeando a enquete da enquete então ficou para semana que vem o software livre de esquerda ou de direita mas eu queria aproveitando só uma coisa para semana que vem não pode deixar de discutir aquele cara eu esqueci o nome mas é ethical coding alguma coisa assim cara sim com certeza vai entrar na conversa porque é outra coisa que está bem atravessada aqui eu falei no começo que estava com esse assunto assim já estava aqui na verdade eu vou fazer o seguinte só um pouquinho você pode falar desse assunto venha na segunda que vem não não porque na verdade optanga esse é um outro tema de uma outra live segunda que tem rolado nas enquetes eu incluí esse tema lá uma live só sobre isso então eu quero fazer aqui com todos que estão no jitze o pessoal que está lá no matrix uma enquete relâmpago o que vocês querem falar na semana que vem sobre software livre ser de direita ou de esquerda ou falar sobre o a liberdade zero e a o software ético o código ético como é chamado ethical code né o que vocês querem falar na próxima semana vamos lá levanta pode pode escrever vendo aqui no 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 nosso chat do jitze e vocês aí na rede matrix vamos ver quem que levanta o dedo para uma opção ou outra vocês também juca e pitanga vamos lá o que vocês querem essa semana eu acho na real que os temas são indissociáveis não vai ter jeito ethical code que ele colocou ali ó mas a gente começa em um e vai para o outro não tem problema se se sobrar tema para fazer uma live só sobre isso a gente deixa também marcado eu só queria enquanto o pessoal volta pode falar é justamente você até falou o nome dela a Virginia e a CD estão aqui super caladinha a Rani eu acho que precisou sair ela tinha dito que ia sair para resolver um problema depois ela voltou eu não sei se ela teve um outro problema ela está lá provavelmente hackeando alguma coisa do trabalho dela né mas seria legal a participação aí das meninas né da CD da Virginia é inclusive ontem nós fizemos uma live especial que eu espero que seja a primeira de uma série que é Elas na TI né que a gente chamou Elas na TI e foi muito legal a conversa foi muito bacana estava a Rani no comando que vai me substituir na live de segunda quem sabe um dia aí mas ela vai ter o cantinho dela ali para fazer esse bate-papo que eu espero que seja regular e a Virginia até falou a beça ela falou que não queria falar nada acabou falando a beça e ela já deu aqui alguma coisa que ela disse aqui no no chat ou Virginia depois você continua o que eu vou falar que ela quer conhecer o Garoa Hockey Club É não é o momento ideal conhecer o Garoa presencialmente né mas a gente está sempre de portas abertas desde que seja seguro né e no momento a gente eu esperaria eu acho que para conhecer o Garoa nesse momento seria melhor por meio das lives conhecer as pessoas do Garoa e não o espaço não o espaço né realmente é um momento complicado olha por falta de de coro a gente vai fazer o seguinte a gente na semana que vem vai falar das duas coisas porque tem um sabe o que que motivou esse outro tema sobre o código ético ou pitanga foi uma notícia da Oracle e fui informando que a Oracle tinha um programa que previa tipo Minority Report né previa crimes e que a polícia estava usando né e o o pessoal do código ético ele se preocupa muito com a pessoa que vai usar o alinhamento político de quem vai usar o software se preocupa muito com o uso que é feito do software né e e não com o lado de você produzir um software que tenha já na sua origem um uso questionável eticamente como por exemplo você antecipar que por estatística seja lá qual for o método que ali naquela região antes de cometer um crime as pessoas que estão ali estão mais propensas a cometer crimes isso pra mim foi o que inspirou esse tema e entra na questão do código ético mas eu vou seguir a sua orientação Pitanga esquerda ou direita pelo título até porque eu acredito que a gente não vai ter muito a falar especificamente de software livre com o assunto direita ou esquerda a gente vai pra uma outra praia que eu acho muito interessante a gente discutir mesmo e já encaixa o software ético aí também na conversa da semana que vem então ficaria com esse título mais englobando o ethical code né então a gente já está definido aqui já definimos a próxima live de segunda bom faltam 20 minutos agora pra gente terminar pode continuar a conversa e tal mas já dirigindo pro final aí não me deem mais trabalho eu tenho que fazer o upload em dois em dois canais pessoal quando vocês compartilharem os vídeos do canal WXP por favor aguardem um pouquinho que eu sempre divulgo a sincronização que é feita no Odyssey eu quero tirar vocês do YouTube todo esse trabalho que eu tenho é pra que vocês não usem tanto o YouTube por nossa causa entendeu então vamos compartilhar o Odyssey o vídeo no Odyssey e é por isso que a gente tá fazendo esse trabalho todo agora por causa desse desse trabalho eu faço o sincronismo automático mandando pro YouTube deixando que o YouTube mande pro Odyssey né porque eu deixo lá ainda nos dois canais enquanto eu ainda não tenho bastante gente visitando o Odyssey mas quando passa do horário do limite da nossa live eu tenho que fazer manualmente então é um trabalho a mais eu tenho que fazer dois uploads em vez de fazer um só né além de fazer a conversão do vídeo pra áudio pra colocar manualmente também no site do podcast né porque vocês sabem que a live de segunda agora graças a pedidos especialmente o pedido da CDMI né nós temos o podcast dessa live ela amanhã já deve estar disponível pra ouvir a live de segunda tá joia então eu peço esse favor pra vocês vamos priorizar o Odyssey tá certo bom vamos lá desculpa interromper vocês o papo tá muito bom e eu quero ouvir mais ainda tem um tempinho e tá no Piertube também né a live de segunda sempre vai ficar no Piertube a gente tá usando pra fazer a transmissão e ela continua lá gravada e o link que vocês pegaram hoje pra assistir é o mesmo que vocês podem assistir novamente enfim tá isso aí a proposta é não é por falta de possibilidades de baixar e de assistir que não vai assistir e ter contato com tudo isso né eu acho que o tema o tema podia até se alongar mais né especialmente nessa área da engenharia reversa que eu acho que é uma coisa muito interessante e que e que é um trabalho de fundamental importância e a gente poderia ir também e eu vou pra dar essa cancha pro meu amigo Juca falar sobre uma coisa que eu acho que também é sensacional e tem tudo a ver com essa cultura do hacker que é a arqueologia digital né o o o o Juca é também um ativista dessa coisa chamada arqueologia digital que eu acho que é sensacional e que de certa forma tá intrincada imbricada com a engenharia reversa fala um pouquinho aí Juca da da arqueologia digital eu vou eu vou emendar eu vou emendar Juca também a pergunta do Cretil pedido do Cretil porque eu tenho uma outra live também pra ser de segunda pra ser feita chamada de retrocomputação da teoria prática. E eu não sei se eu posso chamar de retrocomputação o que o Cretion chamou agora de arqueologia digital. Sim, pode. Mais ou menos. Não é exatamente a mesma coisa, mas são assuntos completamente casados. Eu diria que a retrocomputação pode ser o mero uso de computadores antigos por razões nostálgicas ou entusiastas de computadores antigos usando suas máquinas. Isso seria o que a gente provavelmente chamaria de retrocomputação, enquanto que a arqueologia digital é mais a pesquisa mesmo de levantar informações que estão ocultas ou mal documentadas ou perdidas e que a gente faz um esforço mais focado em tentar achar essas informações, documentá-las, para viabilizar que depois sejam também consumidas pelos entusiastas da retrocomputação ou por pessoas estudando história da retrocomputação. Preservadas mesmo. Preservadas, como peça de museu. Eu costumo dizer que os valores do software livre não se aplicam diretamente em softwares proprietários do passado quando estudados sob essa perspectiva da retrocomputação ou da arqueologia digital. Concordo. Eu costumo dizer que qualquer coisa que foi feita pela humanidade, um objeto técnico, merece ser estudado do ponto de vista de estudo da história dessa indústria. Então, coisas como o MAMI, que é um emulador. Alguém falou hoje, mais cedo, que tem xadrez do MAMI. É, tem xadrez do MAMI, mas o xadrez do MAMI é proprietário. O MAMI é software livre, mas o firmware que rodava na máquina que o MAMI emula, muito provavelmente, com raras exceções, é proprietário. Então, assim, se você está procurando uma solução prática para a sua computação do dia a dia, você tem o problema prático de preciso me comunicar com outras pessoas para jogar xadrez, então, o que você está procurando é o MAMI, porque tem essas questões do software livre, porque aquilo passa a ser um objeto de computação útil para você, útil, assim, do ponto de vista utilitário. Mas se você quer estudar como eram feitos ou como foram as abordagens de design das soluções, dos produtos que existiam no mercado de jogo de xadrez do passado, você pode estudá-los usando o MAMI e emulando eles e vendo como eles eram e olhando para o assembly e olhando para o design da carcaça. Esse tipo de coisa, sim, se aplica. Então, é uma coisa que não dá para o tempo todo se colocar preso de forma incondicional a um ímpeto de só uso do software livre. Não, espera aí. Para alguns fins faz sentido, para estudar faz sentido. Como peça de museu faz sentido. Eu me perdi um pouco na hora que eu estava respondendo. Tinha mais alguma coisa que você tinha perguntado? Não, o Cretiô pediu para você falar um pouco sobre essa atividade da arqueologia. E eu só tenho pedido... Apenas porque nessa atividade é muito claro de que... E ela serve, entre outras coisas. Ela pode servir como diversão, ela pode servir como um fim realmente no sentido da documentação digital de equipamentos que vão perecer e vão deixar de estar acessíveis fisicamente. Mas ela é um exercício de engenharia reversa. Porque da mesma forma que pega um computador velho para analisar o que é que tem ali dentro, também é a mesma forma que se faz para, por exemplo, descobrir e criar um firmware que hoje só tem proprietário para que ele seja livre. Eu gostaria, Juca, que você contasse o caso da impressora lá do Garoa, a impressora comum mesmo para fazer... Impressora e cutter, né? E cortador, que vocês modificaram o firmware, que eu acho que é bem legal esse caso. Eu gostei de você ter perguntado isso, porque o pessoal costuma falar por aí de hacking e pensar numa pessoa digitando num teclado, escrevendo software, por exemplo. Ou fazendo engenharia reversa de software, etc. Mas a gente não pode esquecer que existem também outras áreas da tecnologia que se aplicam também a esse conceito de hacker. Eu me considero ou sou reconhecido por outros como sendo um hardware hacker. uma pessoa que tem esse interesse em conhecer o hardware em si, os circuitos, né? As placas dos computadores, entender o que cada componente faz ou por que foi projetado de uma forma e não de outra ou formas inusitadas de se modificar um dispositivo de hardware, né? E essa história da plotter de recorte lá do Garoa era porque a gente, em algum momento, eu virei para o pessoal e falei assim gente, eu estava afim de fazer adesivo e eu já tinha feito alguns adesivos do Projeto Gnu para colocar no laptop tinha feito algumas coisas assim com aqueles adesivos de recorte de vinil, sabe? Então é tipo um filme plástico, assim parecido com um contact, só que um pouco mais grosso que é cortado por uma faca movida por motores, né? É um robozinho com uma faquinha, um estilete que corta esse plástico, o adesivo e aí fica só as formas a forma vetorial que você dá, ele corta o adesivo, né? E aí eu falei, ah, estou afim de fazer mas estou afim de ter a máquina em vez de continuar encomendando o que alguém passa para mim seria legal ter essa máquina no Garoa como infraestrutura tecnológica para o clube assim como a gente tem impressora 3D laser cutter ferro de sol, desse tipo de coisa a gente poderia ter também para melhorar a infraestrutura uma máquina de corte adesivo aí algumas pessoas acharam que não tinha nada a ver outras acharam que tinha a ver então a gente fez uma vaquina só entre as pessoas interessadas acho que o Garoa pagou do dinheiro do Garoa foi 50% e os outros 50% foi uma vaquinha das pessoas que achavam que devia ter e a gente comprou lá a máquina a máquina ficou alguns meses operando funcionando normal ela usava um software proprietário do fabricante e o firmware proprietário também mas enfim a gente estava usando a máquina desse jeito depois de alguns meses a máquina parou de funcionar ela quebrou e a gente falou bom, vamos ver o que é ela aparentemente estava com o firmware corrompido porque quando ela botava o movimento normal que essas máquinas fazem é de o carrinho dela ir numa direção que é o que a gente chama de homing que é para ela achar alguma referência para o sistema de coordenadas dela então ela movia esse cabeçote para a esquerda até encostar na parede ter um sensorzinho que ele percebe que acabou aí quando chega ali ela sabe que ali é o ponto zero da coordenada X por exemplo e aí a gente ela fazia o homing e depois você podia operar a máquina no nosso caso ela estava travando nesse momento então quando eu ligava a máquina ela fazia o movimento quando ela encostava no homing parava tudo e mais nada funcionava então o fato de ela estar fazendo alguma coisa significava que a placa não estava queimada não é que pifou de vez o mais provável na minha opinião era algum pau alguma coisa que tinha corrompido no firmware e não no resto da eletrônica mas a gente não tem como instalar um firmware novo porque a gente não sabe nada sobre essa placa a gente nem sequer o binário proprietário do firmware a gente tem ou mecanismos de fazer upload não tem nada como é que vai fazer? a gente desencanou de usar a placa eletrônica original dela e a gente colocou no lugar uma placa controladora de impressora 3D eu e o Pitanga naquela época a gente estava operando comercialmente operando uma empresa de fabricação de impressoras 3D então a gente tinha as placas mães que a gente usava as plaquinhas circuito eletrônico embarcada que a gente usava para controlar a impressora 3D cujo firmware é livre tanto o software quanto o firmware da nossa máquina da mental camera é software livre então a gente falou bom, vamos usar essa plaquinha porque no fundo uma impressora 3D e uma máquina de recorte são mais ou menos a mesma coisa são máquinas de controle numérico que tem motores que se movimentam e seguem comandos enviados pelo computador numa linguagem lá chamada G-Code que é gerada a partir de algum design ou o modelo 3D de uma peça ou um arquivo vetorial de uma curva de corte mas depois que o modelo 3D ou o vetor são convertidos nessa linguagem de controle para os movimentos da máquina daí em diante todo o resto é igual todo o resto é só executar aquelas operações de movimentação da máquina é claro que a ponta da máquina de plotter de recorte é uma faca e a ponta da impressora 3D é um bico extrusor que derrete plástico e derrama ele na plataforma então a ferramenta é diferente mas todo o resto o controle numérico de movimentação são robôs muito parecidos então o firmware livre de impressora 3D era completamente adequado para controlar também uma máquina de recorte então eu peguei o código fonte do firmware da impressora 3D modifiquei umas 5 ou 6 linhas só para mudar a interpretação do significado da coordenada Z que no caso de uma impressora 3D a coordenada Z controla os comandos que você manda para um motor de passo para ele girar lá o eixo subir o bico e descer para ir mudando o nível das camadas que estão sendo impressas e no caso da máquina de recorte a coordenada Z não é um valor um valor inteiro um valor flutuante de zero para qualquer valor de altura o eixo Z na máquina de recorte é só zero ou um que é a faca está encostada no papel cortando ou ela não está encostada no papel enquanto não está cortando então só essa mudança de interpretação do eixo Z foram umas 5 linhas de código 6 linhas talvez a gente fez isso compilamos e instalamos na maquininha na placa da impressora 3D botamos para funcionar na maquininha e funcionou e há uma coisa maravilhosa é que o firmware e o hardware original a placa-mãe original com o firmware proprietário implementava restrições que limitavam o tamanho máximo do adesivo que você poderia cortar na máquina enquanto que o firmware que eu coloquei que é software livre não contém essas restrições e a gente podia cortar adesivos do tamanho que a gente quisesse claro que se eu fizesse um adesivo muito longo porque o papel entra na máquina vai entrando, entrando, entrando o eixo Y é infinito quanto o rolo tipo o formulário contínuo de impressora antiga se você colocasse um papel compridão ele vai puxando, 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 puxando e depois volta, volta, volta o problema é que você vai conseguir fazer só que esse comprimento muito longo na hora que o papel voltar ele vai voltar meio torto então não vai estar perfeitamente alinhado então pode ser que o seu adesivo não fique tão bom se ele for muito longo mas pelo menos você vai conseguir fazer entendeu? nem que você tenha que dar um ajustezinho na mão com estilete depois para fechar entendeu? e aí alguém vendo isso falou nossa então quer dizer que você removeu a restrição falei não eu não removi a restrição eu só não não a implementei não? inclusive isso me lembro de um assunto que aconteceu recentemente que Bobeal já dá um assunto para outra live né? que são essas restrições artificiais impostas em hardware né? pelo software e como o Juca falou de cortadora de vinil eu lembrei que está acontecendo aí o caso de uma que chama Cutrix alguma coisa assim Circuit é acho que é Circuit que é uma é uma cortadora de vinil inclusive é uma máquina é uma marca concorrente daquela que a gente comprou no Garou se eu bem me lembro e agora eles máquinas que a pessoa já comprou já está na casa dela eles lançaram um update de software de firmware que ele ou do software que roda na máquina que é proprietário também e que basicamente ele faz você pagar um aluguel para usar a máquina você não consegue usar a sua máquina se você não fizer um plano do software né? então quer dizer você tem que pagar mensalmente para usar a máquina que você comprou que é a sua que está na sua mesa tem um amigo nosso o Leandro Pereira ele tweetou sobre isso aí e ele jogou não sei se foi no Twitter ou se foi na acho que foi no Twitter que ele escreveu assim e o Juca na vanguarda 10 anos atrás 10 anos atrás já estava fazendo firmware livre para o laser cutter para vir o cutter e agora aparece o problema né? gente olha está muito legal o papo mas eu vou dar duas ideias aqui a primeira e mais óbvia é é de graça por enquanto para os primeiros 100 assinantes né? e se inscrever no canal do Happy Hacking e acompanhar essas e outras histórias que com certeza rolam por lá né? que é muito legal a segunda é a gente parar por aqui porque senão eu vou ter que fazer dois uploads mas todos vocês já podem 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 caminhando enfim fazendo suas suas despedidas e o Cretil começa aí já que ele pediu a palavra não na verdade eu pedi a palavra para não para encerrar mas para fazer uma proposta indecorosa né? que é a gente parar a transmissão né? e a gente espera aqui e você começa a outra a gente tem que fazer o upload duas vezes e a gente tem a parte 1 e a parte 2 ainda assim serão dois uploads né? mas tudo bem mas aí sincroniza né? duas horas sincroniza automático sincronizar quatro vídeos mas tudo bem eu não vou falar mais nada porque eu já falei bastante então eu só vou dar o meu tchau e ouvir o que vocês tem para falar então é valeu valeu foi muito legal a participação e Pitanga foi fantástico também eu quero agradecer demais é eu acho que foi super bacana e só demonstra que a gente precisa fazer uma porção de outras né? que essas figuras que às vezes o público em geral não conhece que eu tive a oportunidade de e o prazer de conhecer né? e mostrar para vocês aí o trabalho deles e tudo e começar a desmistificar um pouco isso né? aquela figura de fundo de underground lá né? naquela coisa só assim esse que a mídia glamoriza desta forma né? mas não que são pessoas inteligentes que são pessoas que constroem coisas que podem ter emprego como disse o Pitanga né? porque afinal de contas todos precisam sobreviver uma vez que a gente está num mundo que é capitalista né? e o mais importante ter emprego com software livre ganhar dinheiro para fazer software livre porque não se esqueçam que o melhor momento de você negociar essa condição é na entrevista de trabalho na hora que você vai ser empregado você fala é o seguinte tem um porém eu só escrevo software livre ok? porque é nesse momento que você pode negociar porque depois que você for contratado aí vão lá não você já está você já está preso entendeu? já vendeu a alma né? mas eu quero então agradecer a presença de todas e de todos agradecer demais aí a presença do Juca e do Pitanga agradecer de novo como sempre faço a oportunidade do Blau parabenizá-lo por essa iniciativa que vai crescendo né? toda segunda-feira a gente discutindo essas coisas e ampliando a cabeça aí do pessoal que é mais jovem que ainda não teve contato com tudo isso e mais uma vez a gente vai ter que terminar a live de segunda que não é aqui que não sou eu que vai terminar mas sempre com aquele gostinho de quero mais né? já está definida a outra eu acho que faz parte e tem muito espaço para isso muita conversa para ser conversada valeu e não preciso sair correndo né? porque eu até já coloquei o link do JITS para o pessoal aqui na sala da Matrix quem quiser entrar para continuar conversando eu mesmo não garanto que eu vou ficar porque aqui eu tenho que respeitar o toque de recolher né? mas com certeza o espaço vai continuar aberto vocês podem continuar a conversa enquanto tiverem vontade e eu quero encerrar hoje é claro agradecendo a todos mas tentando responder um pouquinho uma pergunta que ficou pendente da CDMI eu vou tentar ser breve que sobre como que o hacking ajudou ou enfim ou levou ao software livre enfim que ela colocou naquela pergunta sobre a engenharia reversa pelas respostas que nós tivemos aqui eu acho que a gente pode encerrar dizendo que a importância de movimentos e organizações em torno de software livre está exatamente nisso da mesma forma que alguém pode ser processado por fazer um trabalho de engenharia reversa e ter que encarar sozinho o processo com o apoio de um movimento com o apoio de uma organização e eles até citaram a EFF não é isso o EFF que cuida dessa parte na eletrônica nós também temos o equivalente da Free Software Foundation no projeto Gnu e das licenças livres então você antecipa isso licenciando seu trabalho e você pode questionar como movimento justamente a justiça dessas restrições criadas legalmente com dispositivos legais e aí que entra questionar copyright patentes e outros conceitos ligados à propriedade intelectual e a gente já teve uma conversa inclusive com o Juca aqui sobre isso mas com certeza a gente vai voltar a esse assunto bom mais uma vez muito obrigado amanhã não se esqueça que tem um laboratório do professor é 19 horas e quinta-feira tenho tira dúvidas com ele também na sexta-feira nós temos mais um papo de Shell e a gente vai se falando por aí porque eu voltei a soltar um monte de vídeos já soltei vídeos sobre configurações do i3 da semana passada já soltei hoje e amanhã vai ter mais com certeza vocês vão ficar saturados de mim rapidamente a partir de agora tá bom um grande abraço pessoal e até a próxima falou pessoal valeu